De foguetão acelera 200 por hora E na pista é nóis que pilota Pé no freio, grão na rotatória É de giro que a quebrada gosta Na garupa mais gachusca E na curva é nóis que tucha No canto da lomba dela surta Me abraça e não se assusta Tá em choque, o pai é o toque Se emociona nos pião de loque Fim de tarde, domingo estralando Agora vou passar de meia onda Toque, desentoca, chama o grau Agora é corte, nós puxa, ela fica sem jeito E nós comanda e vem numa roda Joga, joga, sente, deu comando Nos beco estreito, é corte de giro, fatia com a mão Troca, rota e toca a meia onda Toque, desentoca, chama o grau Agora é corte, nós puxa, ela fica sem jeito E nós comanda e vem numa roda Joga, joga, sente, deu comando Nos beco estreito, é corte de giro, fatia com a mão Troca, rota é favela no peito Troca, rota é favela no peito De foguetão acelera 200 por hora E na pista é nóis que pilota Pé no freio, grão na rotatória É de giro que a quebrada gosta Na garupa, mais gachusca E na curva, é nóis que tucha No canto da lomba dela surta Me abraça e não se assusta Tá em choque, o pai é o toque Se emociona nos peão de loque Fim de tarde, domingo estralando Agora vou passar de meia onda Toque, desentoca, chama o grau Agora é corte, nós puxa, ela fica sem jeito E nós comanda e vem numa roda Joga, joga, sente, deu comando Nos beco estreito, é corte de giro, fatia com a mão Troca, rota é favela no peito Troca, meia onda Toque, desentoca, chama o grau Agora é corte, nós puxa, ela fica sem jeito E nós comanda e vem numa roda Joga, 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 sente, deu comando Nos beco estreito, é corte de giro, fatia com a mão Troca, rota é favela no peito DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Troca, rota é favela no peito DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E você pode ser o fenômeno O terror dos modinhas